Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração A roda tá saindo lata, quem quer mais rodar não sinto Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa, viola na rua canta Mas desde que chega a roda, vive, carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração Saludamos, pois, as pessoas do seu presidente e primeiros ministros Que se incorporen desde o primeiro momento A os povos de Zambia, Malagua e Malta E fazemos votos porque estes países Al grupo de naciones não alineadas Que lucham contra o imperialismo, o colonialismo Hacemos chegar também o de as classes dominantes O que que tá acontecendo agora? Bom, basicamente tem uma cantora, ela fez uma música Mas a gente não tá sabendo diferenciar a música de uma crítica A gente não sabe se é burra Tem que censurar, o povo tem que ser burro O povo não pode saber o que tá acontecendo O povo tem que tá aqui, na nossa mão Não me interessa, censura Aonde vai ser esse show? Que desacato é esse? Do que você tá falando? Dessa palhaçada que você tá fazendo aqui em público Dessa palhaçada que você diz é minha música? Isso não é música, isso é um desacato Ah é? E o que você vai fazer? Não, não, não Calma lá, eu posso te lançar Calma lá, eu posso te lançar Amar Vai dar um tigueira Vem para tudo. Olha o que me importa. Vira lá. Agora. Cala, vem. Calma. Calma. Me tá quieta. Calma, que força. Vai. Agora. Eu não lembro. Ah, eu não lembro. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Você pode me bater. Você pode me prender. Mas eu sou outro calabar. Calabares não morre. Cala a boca. Calabar não é nada. Calabar não é nada. Tá me entendendo? Calabar não é nada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.